Olá, vamos lindos! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Giovana e fiquem bem-vindo ao nosso canal! Bom, gente, o vídeo de hoje é... vamos dar uma tarde comigo. Uma tarde comigo porque eu vou no dentista e eu vou fazer um negócio no meu dente, que eu vou contar pra vocês agora, olha. É canino que se fala, né? Esse meio que os caninos aqui, eles meio que caíram e demoraram assim muito pra nascer. Os dois, eles ficaram tipo assim, de dois a quatro meses pra nascer. Meu Deus! E não nasci de jeito nenhum. E eu, eu tenho o nervoso de sorrir e vestir o meu dente pra cima. Então, eu resolvi ir ao dentista. Ah, jura! Eu vou pôr o aparelho autoligado. Que... pelo que o dentista falou e o que eu entendi, porque eu não entendi quase nada. Eu estou perplexo, cara. Eu estou ansiosa porque depois, quando eu retirar o aparelho, que eu estou pensando quando eu tirar o aparelho... Nossa, daqui a dois anos. Eu vou fazer clareamento dental e vou pôr o joia nos dentes. Aham, sim. Hã? Eu vou pôr o joia nos dentes. É tipo um pico no dente, só que sai, entendeu? Aí é umas pedrinhas que põem no dente. E eu estou ansiosa. Ah, e está ansiosa, prefira... precisa rebolar? Eu estou usando para botar as joias, não para botar o aparelho. Mas, vambora, gente! Alguns centímetros depois... Gente, eu vim fazer o raio de X aqui no Dom Lú. Aí depois eu vou andar para a Real Lú. Dei uma dormidinha no carro, né? Não, não. A gente chega aqui no consultório. E... A foto é meus aparelhos. Meus aparelhos. Para a parede. Tia Carol. Tia Carol! Ai, gente! Eu me sinto meio dói. Pera! A foto é meu nome. A foto é meu nome. Amiga! Ela não falou com a tia Carol. É amiga! Amiga! Não tira, você é muito idosa! Ai, gente! Eu estou muito amigosa! Eu vou cuidar da energiazinha. Vai! Hã? Tira! Ai, eu estou nervosa, gente! Tem gente que eu faço esse negócio. Bora lá! Meu Deus! Eu sou do rei! Se eu morrer, eu sou do rei! E aí? Que Deus! Eu sou do rei! Eu sou do rei! Eu sou do rei! Relaxa! Tá? Tá? Eu sou do rei! Eu sou do rei! Desculpe, desculpe 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 Ai, como eu disse Ai, como eu disse Ah, porque é bem que eu sei lá Gente da lugar Eu não vou Não vou Não vou Meu Deus, parece que ele é gigante. Deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar. Meu Deus. Igual a gente não foi. Ai, meu amigo, fica esquisito. Meu amigo. Ai, calma. Deixa eu ver. Ai, calma. Ai, calma. Ai, meu. Gente, olha como ficou. É mais esquisito assim, vê. O que você acha? Não tá nada. Eu tô me sentindo muito esquisito, cara. Meu Deus. Aí daqui a mais ou menos dois meses. Daqui a mais ou menos um mês. Um mês, eu vou pôr embaixo. Ela vai colocar a parte inferior. Inferior. Nossa. Ai, meu Deus. Olha, tudo tortinho. Daí vocês vão acompanhando. Esse aparelho já é um pouquinho mais rápido, né? Quanto é o outro. Ele trabalha com força leve, enfim. E aí o tempo de tratamento dele é reduzido. Vocês vão acompanhando. É, gente. Vocês vão acompanhar. Eu vou mostrar mais no Insta. No Insta. Ai, tá aqui na tela, na descrição do vídeo. Mas... Ai, eu tô feliz. Primeira vez da Giovana comendo. Uma empadinha. Muito esquisito, gente. Meu Deus, come direito. Ai, meu Deus, come direito. Gente, esse processo, eu acabei de botar o aparelho. Tá sendo muito difícil pra comer. Porque todo mundo fica assim, né? Aí é uma jogada, né? Bora as caretas que você tá fazendo. Não vai dar as caretas não, que tá horrível. Não faça isso. Mas é muito complicado. Porque, tipo assim, eu como. Olha lá, eu vou mastigar. Para comer mais, que é o final de esse vídeo, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Uuuuuh. Vamos pular. Tchau, tchau.